o que tem dentro da caixa? o que é isso? quem foi que deu e quem tem dentro da caixa? quem foi que deu e eu falei né? quem foi? a Fernanda a Fernanda que deu errou o jogo de copas mas eu não disse ainda o que é o que foi? é o que? é o que? é o que? os dois tem que decidir juntos tira foto gente catifunda catifunda atendeira tem que ficar a dor tem que ficar a dor uma geladeira sai daí Yasmin oi Yasmin oi Yasmin os olhos e a boca ó o primeiro que abrir a boca eu vou dar um castigo as crianças também podem levar castigo se falar eles tomei com meu filho ó é o jogo de travessa travessa? então o que que vocês decidem? jogo de copas ou jogo de travessa? jogo de travessa? É, eu acho que também quero. Tá, vou abrir então. Vamos ver. Vamos tirar os voaçantes da cara. Não, mas eu não sabia que era a Fernanda, porque eu me falo que... Ah, você não sabia que era ela? Obrigada, Fê. Errou! Errou! Fê! Não, era a Fernanda. Eu também quero tentar. Eu também quero tentar. Eu também quero tentar. Eu também quero tentar. Eu falei para a fofoqueira, mas eu não sabia que era uma foto. Vem aqui, fechar uma foto. Ei, Davi, quer saber o que é isso também? É louca, é louca. Não, não, não. Mãe, eu também quero. Vem, vem. Vem aqui desse lado. Eu quero fazer o que é isso também. Eu estou filmando. Eu estou filmando, olha aqui a foto. Posso fazer também, tia? Eu, aqui, olha para mim, olha. É, eu estou filmando. Eu também posso fazer. Ela quer ser filmada. Não quer ser tirada a foto, não. Olha, rapaz. Não, eu estou filmando o trabalho. Errou, né? Errou. Errou, então o que é? Parece que é isso. É mais quente, olha. É puxa a saco, olha. E aí? Não, deixa eu levar para cá. Vai ter cachito, não vai? E aí? Vai ter cachito. Vai ter cachito. Tem a garrafa de água. É ela, não tem? Tem. Tem quem quer? Ela ou ela? É um dos dois. Os dois, os dois, os dois. Só eu. Vita os dois. Ah, mas isso aí não vai levar a cor do batom. Quer tudo preto? É um chique. Pode não. Só tem esse. Passa de dente. É melhor pegar a pasta de dente. Não tem. Isso aqui não vai aparecer. Já tem a pasta de dente. Já tem. Quer a pasta de dente? Quer a pasta de dente? Não arrume o vício lá. Ovo, pasta de dente. Já filmai, filmai, filmai. Já filmai, já filmai. Não, não tem papo. Não, não. Você quer ser lixado? Tem o ovo com a pasta de dente? Você quer a pasta de dente? Vai lá, Jorge. Sai da farinha do beijão. Você quer ser lixado? Você quer a pasta de dente? Você está me enxantando, minha gente. Vou pegar? Mas é lixado, só quer a pasta de dente. Não, não tem papo. Mas tem a pasta de dente. E aí? Olha isso aqui, ó. É da mesma cor, ó. Arroma, arroma. Não passa, não? Tem que ser fácil de dizer. É a pasta aqui, é a pasta. É a pasta, é a pasta. É a pasta, é a pasta. É a que tem aqui? É a pasta. É a pasta. E aí da Paraguai, né? Cadê Jorjão? Jorjão é foco! Para, Marinho! Que bom! Que bom! Que bom! Não, agora meu sol! Tem aqui, Jorjão! Pronto, vai! Quem é o sol? Não, não cabelo, não! Eu gostei de pintar o cabelo, hein? Você vai dar um castiginho pra ela? Deixa aí a porta! Não, eu acertei, ela acertou! Ela acertou quem era! Eu não vou ser capunhada, não! Eu não sou capunhada! Mas peraí! Ela acertou quem era! Só não acertou quem era! Olha que tomou meu seu irmão, hein? É meio castigo, né? É, você fez um castigo seu! Como você acertou? Ela dava pra passar batom marrom, que ela é branca, ó! Não, eu não posso, depois ela vai voltar pra casa! O que é isso mais? Volta pra casa! Ó! Só isso? Eu quero que a punhada trante assim... Olha o que eu quero! Ai, gente! A música do pavo! Meu irmão adora! O que é a do pavo, né? O homem não chora! O negócio é não, não é assim não! Cadê o meu chão? 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 Pode ser a pasta de dente! Pode ser a pasta de dente! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Emi, ajuda aqui. Amarrou um, amarrou outro. Cadê as minhas? As minhas? Cadê as minhas outras? Deixa ela quietinha, pelo amor de Deus. Fecha o portão ali pra ouvir. Deixa a Yasmin loja. É, a minha filha é um boqueira, hein? Não, tô fazendo sério. Um boqueira. Ela foi assim, cara. Ela tava assim. Então, tá bom. Quem deu? Eu! É, eu só tenho que sorrir. Cuidado pelo teatro. É, esse aqui parece que foi a... A Mariane. A Mariane? É, a Mariane. Tá, e é um bote de vinho. Vou botar um botezinho. Aí, ó. Pra que você goste? Pega aí, tá de novo. A mão, a mão que teve! Já não tava combinado, não. Dá, nada. Não, não. Eu vejo que você chamei de... Epa! Esse é esse progresso pra ver. Mas eu falei, epa! Calma aí, que você vai levar castigo. e aí decidiu é uma direita na minha opinião tem que achar é uma espécie de pote grande mas é pequeno no mínimo geral é um pote de vidro, uma coisa de travessa de vidro decide, travessa ou pote, não é a mesma coisa é um pote de vidro tá, pote de vidro, beleza pode abrir pra gente foi a Marione quem? a Marione né Mariana Mariana eu tô até com o meu nome de eu agora não, não 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 mar, dá castigo pra eles manda imitar cachorrinho um pote de fogo Ah, foto, primeiro foto. Fotinha, fotinha. Ainda tá bem passada aqui, gente. Pronto.